Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jai, trabalho como paisagista. Bom, gente, hoje eu vou falar com vocês sobre a história do paisagismo. Vou fazer uma série contando para vocês todos os passos do paisagismo, tudo o que aconteceu do começo ao fim. E é muito interessante, espero que vocês gostem. Bom, pessoal, vou começar falando para vocês que o paisagismo, as composições paisagísticas, ela sempre esteve relacionada com o aspecto político e social de uma sociedade. Assim também como reflete a psicologia da pessoa que realizou o projeto, tanto pelo seu estilo como pelo seu traçado, assim também como a escolha das plantas. Por isso que a arte de fazer o paisagismo, de fazer um projeto de paisagismo, acompanha também a maturidade da pessoa que está fazendo o jardim. Assim também como a evolução desses jardins acompanham a cronologia, a história mesmo dos povos e da sociedade. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a época da Idade Média, como a gente viveu num período muito sombrio da humanidade, do desenvolvimento da ciência. Os jardins também foram deixados de lá. Se você perceber na Idade Média o que é relatado, é que as pessoas tinham um apreço maior por estar dentro do que estar fora. Era uma sociedade relativamente bagunçada. Viviam em cidades, porém, de uma forma um tanto quanto desorganizada, digamos assim, bastante sujeira, pouco saneamento, não tinha saneamento básico. Era um período sombrio. E, consequentemente a isso, a gente também não tinha uma presença do paisagismo naquela época. Era muito restrito às nobres. E, ao contrário disso, quando havia um enriquecimento maior da sociedade, dos impérios, como no Renascimento, a gente encontra mais esse apreço pelos espaços públicos. Além disso, os jardins sempre estiveram presentes. Quando a gente fala de celebrações religiosas, movimentos culturais, festivais, tudo isso que a gente hoje vê como algo cultural e religioso, está ligado ao paisagismo também. E essa ligação da humanidade com o paisagismo, com a interação com as plantas, com a natureza, está intimamente ligado ao homem primitivo. Porque o homem primitivo, ele evoluiu, ele se desenvolveu em contato com a natureza. E, por conta disso, até hoje, é considerado qualidade de vida. Porque essa ligação entre o homem e as plantas e a natureza é algo intuitivo. Como eu falei, a gente evoluiu com essa ligação. Então, quando a gente está em contato com isso, a gente já entende que isso é algo positivo para a nossa qualidade de vida. Como aconteceu essa evolução do homem, a interação com as plantas? Bom, inicialmente o homem precisava se alimentar com a observação, porque somos índices animais desde sempre. Então, assim, a gente percebeu e sempre entendeu que a planta era um alimento para nós. Com isso, os homens primitivos, eles iam se alimentando das plantas e, consequentemente, isso ia dando alguma resposta para eles, né? Ou aquela planta era medicinal, ou ela curava alguma coisa, ou ela era tóxica. Então, pessoal, desde que o homem descobriu que as sementes podem germinar, isso gerou o desenvolvimento da agricultura. Passou a cultivar as plantas próximas a você, não precisava mais serem caçadores, coletores, né? De saírem procurando alimento. Eles pegavam essas sementes, plantavam, cultivavam, se alimentavam ali. Desde então, isso vem trazendo o homem cada vez menos próximo da natureza. Isso foi levando o homem cada vez mais para dentro de sociedades organizadas, mas que não trazia a natureza em conjunto com ele. Por isso, desde a antiguidade, o homem vem tentando resgatar esse contato com a natureza, justamente para ter maior qualidade de vida. Então, sabendo de tudo isso, agora a gente pode entrar com uma cronologia, né? Tudo isso que eu disse para vocês até agora está ligado à pré-história, que foi aproximadamente a cerca de 4 mil antes de Cristo. E agora a gente vai falar, então, de um período que é a Antiguidade, que fica entre 4 mil antes de Cristo e 476 depois de Cristo. Bom, gente, então, historicamente, os primeiros jardins ocorreram na região da Pérsia e na região da Mesopotâmia. A Pérsia é onde hoje é o Irã e a Mesopotâmia é onde hoje é o Iraque. O que é bem interessante, né? Porque são regiões de deserto. Então, vocês vão entender tudo o que aconteceu naquele período, né? O que, na verdade, foi, assim, extraordinário. Bom, o que se sabe desses jardins da Antiguidade é que eles se localizavam dentro dos palácios ou também fora, né? Os arredores que eram ornamentados, tinham bastante árvores, mas eles tinham também pomares, hortas e plantas ornamentais. Esses jardins, eles tinham a função de alimentar tanto a população quanto a nobreza e também tinham a função de coletar ali materiais e plantas para rituais religiosos. Então, eu vou começar contando um pouco da história agora da Mesopotâmia e como que esse jardim surgiu lá. Bom, inicialmente, né? O rei Gigalmeste, da região de Uruque, tinha um jardim na sua propriedade em que ele, vamos dizer assim, tendenciaria outros jardins também para outros reis lá na região da Mesopotâmia. Então, esses jardins eram locais para fazer banquetes, locais para fazer festas, rituais religiosos. Então, assim, era muito importante na questão de celebração, de networking na época. E as plantas que produziam frutos naquela época eram muitas vezes oferecidas aos deuses. E assim, não era um jardim que ficava ali só na parte de baixo do palácio, na parte, vamos dizer, primeiro pavimento, né? Ele também se colocava em vários pavimentos. E aí você me pergunta, né? A gente está num deserto. Como que eles conseguiram fazer tudo isso? Como que eles conseguiram colocar isso, as plantas ali para sobreviver ali? Bom, gente, o que se sabe é que eles fizeram inicialmente um tratamento do solo, né? Colocaram todas as condições necessárias para a sobrevivência daquela planta ali. Então, eles trouxeram inicialmente palmeiras, árvores, né? E em sequência, eles trouxeram as plantas menores, herbáceas, arbustos, para poder fazer essa composição no jardim. Então, eles precisavam das árvores para fazer sombras, inicialmente, né? E depois eles colocaram as plantas menores, mais vorrageiras. Bom, gente, então com esse tratamento no solo, né? Eles conseguiram fazer com que a condensação da água fosse menor, né? A perda da água fosse menor. Porque a areia, né? Do deserto, ela é muito... Ela drena muito rápido a água. Então, com esse tratamento do solo, com a implementação dessas plantas, né? Tanto herbáceas quanto as palmeiras, a condensação noturna foi permitida. Então, assim, com o estabelecimento dos jardins, né? A partir de tudo isso, eles também começaram a trazer animais mesmo, assim. Como o leão, sabe? Umas coisas... Animais selvagens mesmo, para compor o jardim. Muito engraçado e muito interessante pensar nisso hoje, né? Que eles trouxeram leões para fazer parte ali do cenário. E com isso, também, eles desenvolveram a manutenção desses jardins. Que era necessário fazer para que as plantas sobrevivessem. E também a irrigação, né? Era algo que eles prezavam bastante. Então, houve muito desenvolvimento na irrigação, na manutenção das plantas, para fazer a... Para a sobrevivência desse jardim. E com isso, eles desenvolveram, com o passar do tempo, a aclimatação. E fizeram também jardins botânicos mesmo, gigantescos. Para comportar espécies que eles iam trazendo do exterior e comportando ali naquela região. Eles iam aprendendo bastante sobre aquela planta, fazendo... Acho que, acredito, que eles faziam testes, né? Suposição. Acredito que é o mais lógico. Eles faziam testes e entendiam aquela planta. Viam como ela era no ambiente. Mas, ao menos, como é hoje, né? Para a gente fazer o projeto do paisagismo. A gente precisa observar essa planta na natureza, né? Para ver como é que ela se comporta. Para a gente poder reproduzir ela no jardim. Então, um exemplo, né? De rei que chegou a fazer essas aclimatações. Ele trouxe bastante espécies da Síria, aromáticas, ornamentais, para compor o jardim dele. E, assim, ele conseguiu produzir uma réplica do Monte Diamantsus, né? Que era uma região da Síria. No projeto dessa recriação, foram utilizados cedros, salgueiros, coníferos e a nossa conhecida murta, né? Muito aromática também. Então, ele conseguiu reunir todas essas ali no jardim que ele fez para a recriação. Então, falando agora sobre um dos mais importantes, que são os jardins da Babilônia. Que também é naquela região da Mesopotâmia. E é considerado um dos sete, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Foi construído pelo rei Nabucod... Foi construído pelo rei Nabucodonossor... Nabucodonossor II. Foi no período de 605 a 562 antes de... Esse jardim foi dedicado à sua esposa. Porque ela era proveniente, né? De uma região da Pérsia. E ela tinha bastante saudades dos jardins e da região ali. E esse jardim foi construindo ao redor de toda a muralha do palácio. Então, como é que vocês estão vendo aí os jardins suspensos? Eles eram uma sequência de terraços, né? E eles iam formando patamares e floreiras impermeabilizadas. Onde eram plantadas árvores, arbustos, herbáceas, trepadeiras. Que eram protegidas pelas sombras das árvores. Como eu disse para vocês, essa questão da sombra das árvores era muito interessante. Então, precisava da sombra das árvores para as outras plantas conseguirem se adaptar àquela área ali. E eles conseguiram desenvolver muito bem o método de irrigação. Então, assim, eles utilizavam baldes com corrente. Para levar essa água até o topo dessa construção. Então, por escadas eles faziam isso. E de lá a água, ela era toda irrigada e ela despejada em dois planos inclinados. Então, eles eram distribuídos pelos vasos. Assim, o excesso da água, ele também era drenado por canais subterrâneos do palácio. Então, assim, um sistema muito, muito bem desenvolvido e bem pensado também. Bom, gente, hoje eu falei sobre a Mesopotâmia, sobre os primórdios do paisagismo, né? E sobre esse contato nosso com a natureza e por que a gente inventou o paisagismo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou trazer mais vários vídeos sobre esse assunto, sobre a história. Esse é só o início. A gente falou só sobre os jardins da Babilônia hoje. E a gente tem o mundo inteiro, tem o Brasil inteiro para falar. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho